E aí gamers, aqui quem fala é Chris Player com mais um gameplay e mais um vídeo comentado E hoje estamos em mais um episódio da nossa saga Hardcore de Diablo 3 No episódio anterior enfrentamos o Rei Esqueleto e agora estamos aqui para a próxima missão Nosso próximo objetivo Aqui eu tenho que falar com o Deckard Cairn Vamos lá falar com o veinho aqui Foi isso que caiu do céu Homem algum poderia sobreviver a isso Quem é você? O que é você? Acho que sou um guerreiro Trago notícias graves Mas não consigo me lembrar Sua mensagem pode ser a nossa salvação da ruína iminente Bom, a missão está completa Eu trouxe aqui o que caiu Que foi o... Esse anjo aqui, um arcanjo e tal Vamos ver agora o que o Deckard vai me fazer Vai me proporcionar aí alguma dificuldade maior agora Vamos ver Conte-me tudo de que se lembra estranho Todos os detalhes A queda O fogo Uma espada muito poderosa Era parte de mim Mas partiu-se em três fragmentos quando eu caí Nós precisamos recuperar os fragmentos Eu creio que se consertarmos a espada Poderemos restaurar a sua memória Os caprinos estão enlouquecidos nos campos Será que a espada tem algo a ver com isso? Claro, claro Assim como os mortos levantaram-se ao redor do estranho Os fragmentos da espada enlouqueceram os caprinos Os caprinos não ficarão no meu caminho Eu pegarei a espada Bom, agora sabemos que temos que pegar a espada E os fragmentos da espada Então vá para os campos da miséria Onde que é? É isso aqui Eu tenho que ir em cemitério dos desamparados Vamos lá Por que que você saiu, rapaz? Vamos lá, então Estamos aqui Já vamos enfrentar perigos Aqui eu estou com uma arma nova Vamos ver como é que ela funciona Espero que eu não morra aqui, né? Essa arma aqui não está valendo muito Está me dando muito lag, velho Vamos ver Nossa Esse inimigo aqui Enquanto o meu amigo ali está matando alguns inimigos Mata essa porcaria desse cara aí, velho Não, eu não gostei dessa arma Vou ter que trocar Ela é rara É um item raro Mas não Não é muito poderoso Mata esse cara aí, velho Puta que dificuldade Essa arma aqui já era Eu não vou usar mais É um oponente digno Mas que me custou um tempinho aqui Que eu não queria perder Deixa eu ver o que eu ganhei aqui antes É um machado superior E uma luva mágica A chance de 3% maior de encontrar itens mágicos Mas ela é Oh cara, para de falar Mas não vou usar não Vou tirar isso aqui Vou usar o meu cajado curto de qualidade Que estava melhor Ele é mais poderoso É um item normal Vamos lá Vamos atravessar os portões Está dando muito lag Eu não estou gostando disso Para de dar lag Filha da puta Com certeza Só que eu acho que eu tenho que achar Os fragmentos Não a espada inteira Não vai ser tão fácil assim Vamos seguir esse caminho aqui E vamos ver o que Está acontecendo Olha o tamanho do bicho Olha o tamanho do bicho Olha esses lags Vai me atrapalhar, velho Olha o tamanho daquele bicho ali, velho Não, cara Olha o tamanho dessa Nossa, velho Ah, esses poderes aqui Está foda, hein Estou usando os poderes tudo errado, cara Estou todo perdido aqui Porra Vou ter que usar Ah, não, cara Vou ter que usar Eu vou morrer, porra Usa essa merda Usei Caralho, velho Olha que bosta Nossa, velho Está difícil Para cacete Esse bicho aqui, velho Morre, caramba Ele está soltando Esses poderes aqui, velho Está complicado Puta que pariu, velho Está ficando muito difícil Caramba O que foi isso, velho? Sem chance Fui ferido como? Esses lags que eu não entendo Eu já morri muito com esses lags Assim Esses delay Me estraga a jogatina Deixa eu ver aqui Alguma coisa nova Ah, não Não vai me servir também Não quero isso Não vou usar nada disso Eu tenho aqui uma poção de vida inferior Tá bom Cacete, velho Já passo por essa dificuldade aqui Isso é louco Vamos lá Vamos seguir o caminho aqui Espero não encontrar tantos inimigos Espero Ai Que Espero o que Espero o que Nem sei o que eu estou falando mais, velho Eu espero que não dê muito delay aqui, velho Porque Olha essa árvore Filha da polícia Sai daí Sai daí Passei De nível Estou no décimo nível agora, hein Deixa eu ver uma coisa aqui Está vindo outra árvore aqui Estou ouvindo o barulho dela Não Não preciso disso agora Cadê? Cadê você, árvore? Deve estar por perto mesmo Vamos aqui Eita porra Olha lá Olha a merda Olha a merda Ainda bem que eu vi isso antes, cara Se não, já era Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos ver o que tem de novo aqui Estou perdendo um tempo valioso aqui nessa gameplay A habilidade, né? Então é sede Embraçamento E posso pegar a sede também Vou pegar a sede Aceitar A árvore ali Nossa Estou tudo atrapalhado, velho Vem árvore, filha da puta Vamos sair de perto desses caras aí Que está dando uns delays Ferrado nesse jogo hoje Minha internet deve estar uma bosta Está chovendo pra caramba aqui em São Paulo Então Já sabem, né? A internet fica uma merda Vamos lá Eu estava aqui Eu tinha Eu tinha visto alguma coisa aqui pra entrar Eu fiquei bobeando Fiquei falando groselha Vamos entrar aqui Convildos Vorazgos Vorazgos Nível 1 Sai bichinho Sai bichinho E cara, você tem que me ajudar, velho Ficar aí bobeando E deixando os bichos chegar perto de mim Vou tomar dano à toa Aí, ó Se vira aí Não adianta Tem que ser Eu tenho que ir Pra linha de frente da batalha Puta que pariu Ih, caramba Esse inimigo aqui está foda Nossa, olha que merda Vamos Estamos bem Estamos indo Estamos indos Nossa, vamos ver aqui Mais alguma coisa aqui Que eu posso utilizar Não vai me servir Olha, isso aqui Seria uma boa Mas Não vou utilizar agora não Ah, sem querer Apertei o botão errado aqui Cacete, velho Estou tudo atrapalhado Vamos lá Vamos lá Essas cavernas aqui São bem perigosas Opa Para de me acertar Filo da mãe Vamos ver aqui Vamos pegar aqui Vamos ser mais rápidos Depois eu vejo O que temos aqui Vou usar esse Essa habilidade Pra matar Nossa, cada Copa que esses caras Me dão Eles sugam Um bom Sangue do meu Personagem aqui Está complicado Olha lá Olha lá Olha o perigo Olha o perigo Vamos lá galera Vamos passar Desses perigos aqui Vou pegar essas coisas aqui Depois eu vejo O que tem Tchau Tchau você Ô filha da mãe Morre 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 maldito Só ouro Só ouro Vamos lá Ixi Agora o negócio Ficou sério Vamos usar já Meus poderes Porque senão Tem uma recompensa ali Vamos lá Tem mais um Não chama ninguém não Chama ninguém não Sou vadio Não tem nada Por aqui Essas cavernas aqui Espero que tenha Alguma coisa Útil aqui Importante Para eu não ter Que ficar rondando Por aí A toa Mais itens Mais ouro E cara Toda hora Eu tenho que Cuidar do serviço Aqui velho Se está me acompanhando Está fazendo o que Parece que melhorou A conexão Aqui Está dando Bem menos Lag Fui curado Tem que curar Mais ainda Velho Usar esses poderes Aqui Porque Os inimigos Estão Aumentando Está ficando Cada vez Mais difícil Eu já repeti Isso várias Vezes Mas Eu tenho que Falar Porque Está complicado Está Complicadíssimo Quase Boobiei ali Quase morri E quase acabou Com a nossa saga Hardcore Então vamos Continuar aqui Morte Vamos lá Para o segundo Nível Da caverna Vamos seguir Aqui Mais inimigos Poderosos Vamos lá Sem bobear Muito Olha que difícil Consegui bastante Coisa Coisa Aqui Vamos lá Vamos aqui Mais Outra de proteção Vai Vai Rapaz Olha Baús Esse peixinho Não para de vir O cara Não dá conta Nossa Quanta Coisa Velho Vamos pegar Tomara que eu tenha Espaço No meu inventário Pegamos tudo Aqui Vamos pegar Mais ouro Vamos seguir Aqui Reto E rasteiro As cavernas Bem perigosas Cheio de cadáveres Cheio de camponeses Mortos Mais um baú Essa caverna Aqui Foi de grande uso Vamos colher Os frutos Depois Mais um inimigo Super poderoso Aqui Mais um baú Ali Velho Cara Ah velho Tá complicado Esse bichinho Aqui Morre Morre Maldito Vamos lá Sempre acreditei Sempre acreditei Que poderíamos Passar Desse inimigo Aqui O que temos Mais aqui E o que que é isso Aqui Campo da miséria Aqui Essa caverna Aqui não teve Muita coisa Tem alguma coisa Por aqui Não tem mais Nada Por aqui Vamos aqui Então ver Se tem mais Alguma coisa Aqui Se não Vamos subir Aqui Então não tem nada Só foi pra Pegar Itens Mesmo Claro que eu desejo Essa caverna Aqui só me serviu Para Colher Itens Eu vou terminar Esse episódio Aqui Espero que tenham gostado Desse Novo episódio De diabo Primeiro eu vou destruir Essa árvore Que é mais fácil Senão ela vai me atrapalhar É isso aí Conseguimos Espero que tenham gostado De mais um episódio Da saga Hardcore De Diablo 3 Conto com o like De vocês Com o favorito E com Com o que mais O que eu posso pedir mais Ah se você não é inscrito Se inscreva no meu canal E nos vemos No próximo episódio Um forte abraço Fui Tchau Tchau Tchau